Música Estamos de volta com o Curta TVE, a gente acabou de assistir aqui no programa o curta-metragem O Ainá, Lágrimas de Veneno, de Júnior Rodrigues. Esse curta-metragem passou aqui no Festival Internacional de Cinema da Fronteira de Bagé no ano passado Porque ele entrou dentro de uma amostra dedicada ao trabalho do Júnior Rodrigues Que está aqui conosco agora junto com o crítico de cinema, realizador, pesquisador Jean-Claude Bernardet Boa noite a vocês Boa noite Júnior, vou começar contigo te perguntando a respeito de como foi rodar esse curta-metragem em torno de um ritual Um ritual que certamente tu teve que encenar até para torná-lo novamente verdadeiro E ao mesmo tempo fazer essa mistura entre um documento e um filme de ficção Eu escutei uma história de um rapaz chamado Rai Santos Embaixo de uma árvore tomando cachaça e tirando gosto com sapotil E o Rai Santos é uma pessoa de Parintins que tinha sonhado com uma cena plástica Em que ele meteria 30 índias dentro de uma cachoeira, parindo E na frente dessas índias estaria as mulheres que teriam um pote Se fosse que nascesse um filho homem, jogaria dentro do pote e jogaria na cachoeira Ele só sabia isso E eu perguntei, mas e se ele jogasse pote na cachoeira? Ele falou, bem, se fosse filho homem, jogasse na cachoeira eu ia morrer Fui para casa aquela noite e no outro dia de manhã Comprei uma a parar, assamos embaixo da árvore E eu fui contar para ele a história que ia ser feita Então quando eu contei a história Ele falou, cara, muito bacana Vamos filmar Então eu enviei o roteiro para o Amazonas Film Festival E ele foi o vencedor do concurso de roteiro O desafio do Ainá era tentar voltar no tempo Para contar a história de umas índias, das índias encaminhadas Que já não existem mais, que já foram extintas há pelo menos 200 anos É o registro E a gente teria que recriar todo esse cenário De cachoeira, de pote Só que eu falei para ele que 30 pessoas parindo ao mesmo tempo não dá Vamos reduzir isso Fizemos uma história onde a gente tinha a responsabilidade De ser fiel ao fato histórico E fazer isso de uma forma um pouco diferenciada Que é tirar todo o diálogo do filme Porque o filme só tem uma pergunta no início E depois não tem mais diálogo nenhum É vocês acompanhar a narrativa através das imagens Claro que filmar no Amazonas não é desafiador Porque para onde você pôr a câmera O cenário é maravilhoso O cenário é muito bonito O que você vai ter que fazer É compor esse cenário Achando os contratos Tentando pôr uma interferência Já amazônica Mas de uma forma mais bela, mais artística Por isso as índias são pintadas de vermelho Que distor um pouco do verde da floresta E daquela água um pouco amarelada A gente chegou à conclusão De que o filme seria perfeito Naquela cachoeira Porque faria todo Comporia a imagem inicial do Rai Santos E para isso fizemos toda uma incursão Achamos índias no município que nós fomos filmar Que é a Presidente Figueiredo Onde tem 300 cachoeiras E contactamos duas tribos indígenas Que estão ali São índios urbanos de Manaus E levamos para essa cidade Para fazer esse cenário bem característico Eu gosto da história Porque o Amazonas Apesar de ser o estado índio O estado mais índio do Brasil Não se tem filmes Onde se retrate os índios Se a gente for pegar a filmografia do Amazonas Tem três curtas De uma leva de quase 2 mil filmes Tem três curtas que tocam mesmo Nessa questão indígena Então a gente tinha uma imagem nova Uma história nova para contar E usando uma identidade Que é muito própria nossa Então eu sou muito feliz Por causa desse filme Porque foi um filme Que me deu um novo olhar Sobre o cinema Que eu já vinha construindo Desde 2000 E foi feito dentro de uma estética Onde a gente experimentava As novas mídias As novas tecnologias Que tinham acabado de chegar No Manaus Estava todo mundo experimentando isso E o resultado final Ficou conforme a gente imaginava Que teria que ser Uma exuberância amazônica Contrastando com toda essa dureza da história Que a história não é uma história tão simples É uma história bem dura Jean-Claude Eu sei que você foi o responsável Por trazer o Júlia Rodrigues Aqui para o Festival de Bagé Eu queria saber o que te atraiu Em primeiro lugar Para o cinema que ele faz Que ele produz bastante A gente sabe que ele tem uma série de filmes Bom, vem trabalhando desde 2000 O que te atraiu em primeiro lugar Para o cinema dele? Bom, não é o cinema que me atraiu É ele É ele, o próprio A pessoa Conheci o Júnior na Amazônia No Rio Negro Quando estávamos filmando um filme alemão Bom, depois tivemos uma viagem À Alemanha conjunta Porque havia algum problema técnico No filme, no som Fomos para Hamburgo Para dublar E num determinado momento Ele quis ir para São Paulo E me perguntou se podia ficar em casa E eu achei que sim O que me convenceu nele É que eu percebi que era uma pessoa Extremamente objetiva, dinâmica Empreendedora Que realizava os seus projetos Em São Paulo Fizemos uma mini escola Que era assim Eu tirei da minha biblioteca Alguns livros de cinema Fiz uma pilha ao lado de uma cama E disse Olha, você vai lendo O que te interessar O que não te interessar Você deixa de lado O que te interessar Que você acha um problema Ou uma coisa que você não entende Aí a gente conversa Ficamos alguns meses assim E enquanto isto Ele organizava a vida dele Em São Paulo E ele começou a ter Contatos com pessoas Que estavam começando A organizar As oficinas audiovisuais Que estavam bem no início Naquele momento No início de 1990 Por aí E daí ele voltou Para a Amazônia E perdemos contato Donde bastante De vez em quando Aparecia alguma informação E no momento Eu fui a Manaus Para conversar com ele E tivemos uma longa conversa Lá no Amazine Ele e outras pessoas E eu percebi que eles tinham Subvertido A pedagogia das oficinas Que estava ainda sendo praticada Em São Paulo E que a ampliação Do circuito de oficinas Que ocupavam umas 20 Mais comunidades amazônicas Até São Gabriel Da Cachoeira Representavam um trabalho Excepcional E um trabalho Bastante independente Em relação àquilo Que ele tinha aprendido Inicialmente Em São Paulo E foi a partir daí Que eu achei Que ele era realmente Um líder cultural E a partir Dessa atuação De liderança cultural Que eu achei Que ele podia dar Uma contribuição A Bagé O que eu tinha encontrado Em Bagé Quando eu vim Pela primeira vez Encontrado um grupo De jovens De homens e mulheres Muito dinâmicos Muito empreendedores Com muitas ideias E muita vontade De fazer Porém Com muito pouca experiência Muito pouca organização E que eu achei Que havia alguns problemas Que poderiam ser solucionados De uma forma bastante Simples De forma foi Nesse momento Que eu pensei O Júnior Agora Era uma ação política De política cultural Pelo seguinte É que Como eu sou vice-presidente Daqui no fórum Que é uma das entidades Que deu início Às oficinas culturais Eu poderia muito bem Ter ido a São Paulo Escolhido alguém Muito competente Que teria Solucionado Alguns problemas Que põe o problema Que se colocava Era fazer isto Fora do eixo dominante E acho que Mandando vir Um oficineiro Da Amazônia Aqui para o extremo sul Do Brasil Sem passar Pelo eixo Temos uma passagem Temos uma passagem Pelo eixo Porque eu sou do eixo Ele passou Um tempo No entanto Essa ação cultural Ela foi feita Independentemente Do eixo Absolutamente Independente Você ligou as duas pontas Do país De certa forma Pois é Exatamente Assim como tem Outras pessoas Que estão trabalhando Entre Belo Horizonte E Recife Sem passar pelo Rio E São Paulo Então há uma questão De descentralização cultural E que Por outro lado A descentralização cultural Ela não leva Digamos A uma precariedade Quer dizer Ele é tão competente Ou mais Quanto qualquer pessoa De São Paulo Entende Então Não é isso Vamos dar uma chance Não Entende Absolutamente Não É que estamos atuando Num nível De eficiência Num nível De competência Então a presença Dele Aqui Além de ser muito agradável Porque ele é engraçado É É É um ato cultural Que a gente Acha significativo A nível nacional